E aí galera, tá ligado? Tá começando o primeiro vídeo do canal, mano. Que beleza, né? Que bosta, né? Mano, seguinte, esse é o primeiro vídeo do canal e eu quero mostrar pra vocês que eu comecei a fazer um tratamento com minoxidil pra ver se aparece alguma barba aqui na minha cara, beleza? Eu não comecei o tratamento ainda, essa é a minha barba normal, eu tenho aqui o bigode normal e o cavanhaque, que acho que nasce em qualquer pessoa que não tem barba, tem isso pelo menos. Aqui do lado eu não tenho nada, aqui também não, beleza? Embaixo aqui eu tenho um pouquinho assim, aqui no meio assim, mas não é fechado nem nada. Então eu tô começando hoje, hoje é dia 8 de abril, eu tô começando hoje o tratamento então pra ver como é que vai estar, vou fazer o acompanhamento daqui um mês, como é que vai estar. Depois de repente eu faço um vídeo, como é que eu passo o minoxidil, o que eu faço antes, o que eu faço depois. E é isso aí. Então eu vou basicamente mostrar pra vocês como é que tá meu resultado agora, que não tem resultado, né? E eu vou mostrar pra vocês daqui um mês, daqui dois meses e eu comprei o tratamento pra seis meses. Então eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês. Com um mês, com dois meses, dois meses e meio, três meses, quatro, cinco, seis meses, enfim. Essa é a ideia. Então eu vou mostrar pra vocês agora a minha falta de resultado, beleza? Então vamos ver se vai ficar aqui. Ó, aqui do lado eu não tenho nada, nada assim. Aqui o bigode igual eu mostrei pra vocês e o cavanhaque eu tenho. Eu tô com a barba raspada no caso, né? Eu fiz a minha barba aqui pra vocês acompanharem bem como é que vai ser o resultado depois. Aqui do lado também. Aqui em cima, aqui nessa região, não sei se vocês estão vendo, porque eu não tô vendo onde é que tá a câmera, mas beleza. Nessa região aqui eu tenho um pouquinho de pelo, mas aqui nessa região aqui, ó, do lado aqui eu não tenho nada, nada. Tem um ou outro pelinho solto assim mesmo, perdido por ali. Que eu até tirava na pinça isso aí na época, não sei se pode interferir em alguma coisa, eu não sei. Mas eu tô fazendo o tratamento pra seis meses, vamos ver como é que vai ser. E acompanhem essa saga aí. Ah, deixa eu mostrar pra vocês só um minutinho, porque eu tô usando o... Eu tô usando aqui o Minoxidil da Kirkland, beleza? Tem esse aplicador aqui. Então, ele tem uma... A rosca dele, você tem que dar uma pressionada pra vir. Eu já passei uma vez o produto, tá? Eu não sei se vai dar pra ver aí, mas ele é um pouco amarelado assim. Não sei se vai dar pra ver aí. Tá? Ele é um pouco amarelado. E eu vou mostrando pra vocês conforme vai tendo o resultado. As novidades, como é que vai ser, beleza? Espero que vocês acompanhem essa saga aí da minha barba aí, saga lenhador. Se inscreve no canal, divulga, beleza? Se você também tá fazendo tratamento, tá começando tratamento, me adiciona aí nas redes sociais. Eu vou deixar meus contatos nas redes sociais, no meu canal. Ou manda comentário aqui embaixo se você tá fazendo, se você tá sentindo resultado. Qual os colaterais que tá tendo, enfim. Vai comentando aqui embaixo. Vamos conversando, vamos interagindo. Ah, eu quero deixar claro que o intuito do meu canal não é fazer dicas de moda masculina. Não é isso? Eu nem sirvo pra isso, beleza? É assim, o meu canal tem o intuito de fazer vlogs, de mostrar pra vocês o meu dia a dia. E isso aqui tá fazendo parte do meu dia a dia hoje, beleza? Eu quero mostrar pra vocês aqui outras coisas. Porque eu moro em Portugal hoje. Eu quero mostrar um pouco de Portugal de uma forma descontraída pra vocês. O meu dia a dia aqui. O que eu faço, o que eu não faço. E esses vídeos aqui é um jeito que eu tenho pra me conectar com vocês, beleza? Então agora, nesse primeiro vídeo que eu tô lançando no canal, eu quero então fazer a minha saga da minha barba aqui. E vocês vão acompanhando aí no decorrer dos vídeos que vão ser lançados aí mês que vem. Enfim. De repente eu vou começar uma saga do Minoxidil. E vou fazendo vídeos paralelos. E depois eu vou fazer uma playlist com os vídeos do Minoxidil todos juntos, beleza? Mas se você já veio, se você já chegou nesse canal, vai acompanhando aí se você gostou da minha cara, né? Ou vai acompanhando os outros vídeos pra você ver um pouco mais do meu dia a dia. Um pouco mais de Portugal de uma forma divertida, beleza? Eu não quero fazer aqui comparativo de preço. Não é isso. Eu quero mostrar o meu dia a dia mesmo aqui em Portugal. De uma forma engraçada aí. Algumas inspirações que eu tenho é o Lucas Lira. Um cara que eu acho muito foda. Então eu quero fazer um vídeo na pegada do Lucas Lira assim. Sem tanto aqueles efeitos que eu acho legal. É uma marca dele, digamos assim. Depois dos 4 milhões ali. Ele teve sempre esse vídeo assim com esses memes e tal. Eu quero colocar alguma coisa disso aí. Eu não manjo muito fazer. Mas assim, a ideia é mesmo fazer o vlog mesmo. Mostrar o dia a dia. E conforme vai acontecendo, colocar um meme ou outro. Alguma coisa assim. Mas eu quero mostrar para vocês o dia a dia de uma forma engraçada, beleza? Então o canal não vai ficar amarrado em barba. Se alguma empresa quiser me patrocinar aí para me mostrar o produto deles aqui. Eu não estou ganhando nada para fazer da Kirkland isso aqui. Mas assim, o canal não vai ser voltado para barba, beleza? Vai ter um pedaço do canal que vai ser isso. Mas o canal vai ser de vlog do meu dia a dia mesmo, beleza? Mas enfim, igual eu falei. Se alguma empresa de produto de barba quiser enviar produtos de barba aqui para eu testar e fazer uma review para vocês aqui. Ou o teste mesmo, enfim. Eu vou deixar meus contatos profissionais aqui. Meus emails, minhas redes sociais. Se alguma empresa tiver o interesse de me patrocinar, por que não, né? Tá bem? Mas isso aqui então, igual eu falei, eu não estou ganhando nada da Kirkland. Quanto que eu paguei em um tratamento de 6 meses do Minoxidil em Portugal? Custou 57 euros, tá? São 6 meses de tratamento. E 57 euros é já o preço com a entrega aqui na minha residência, tá? Então o produto, se não me engano, custaria acho que 54 euros o tratamento para 6 meses. Acho que é isso. É, são 9 euros mais ou menos cada frasquinho desse aqui, tá bom? Não adianta converter para real. Ah, mas gastou 200 reais e no Brasil acha por 180. Não é isso, cara. Aqui é 50 euros, cara. É a mesma coisa que eu gastasse 50 reais para fazer um tratamento de 6 meses, beleza? Eu ganho em euro e você aí ganha em real. Então é um para um. É como se eu tivesse gastado o equivalente a 57 reais para ter um tratamento de 6 meses do Minoxidil. Eu achei bem em conta. Já fazia muito tempo que eu queria fazer esse tratamento aqui. E agora eu comecei a fazer, então eu decidi gravar isso e mostrar para vocês a minha evolução. E vamos lá, tomara que dê certo o projeto, tomara que apareça alguma barba aqui. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse canal. Escreva no comentário suas experiências com o Minoxidil. Se você usa, se você não usa, se você usou e deu certo, deu resultado, se não deu, se você notou colateral, alguma coisa. Eu conforme vai acontecendo, eu vou relatando para vocês aqui e vou colocando no canal. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva. E é isso. Obrigado, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Até mais.